WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre PES 2018. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou ensinar pra vocês uma formação muito top para toque de bola, beleza? Quem tá acompanhando o vídeo aí, o canal pela primeira vez, galera, seja bem-vindo. E quem já é inscrito, vamos lá pra mais um vídeo. Lembrando que na descrição vou deixar aí a melhor formação ofensiva, a melhor formação defensiva e uma formação aí pra você ter o domínio do campo inteiro, beleza? Então, galera, vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, táticas pré-definidas. E lembrando, galera, uma observação muito grande. Instruções ofensivas, defensivas e avançadas eu não uso. Eu sou daquele jogador que gosta de jogar aí com tudo manual, do jeito que eu sei jogar mesmo. Não gosto de usar muita ajuda da máquina. Então, essas instruções aqui eu não uso. Porém, se você usa, vai variar do seu estilo de jogo, beleza? Eu não gosto de usar. Eu já deixo aqui do jeito que está mesmo, beleza? Do jeito que está a instrução do time. Eu não edito nada aqui de jogo do jeito que está. Então, vamos lá. Continuando aqui com a formação. Alterar a formação. A gente vai vir alterar a formação. E a formação aqui com o toque de bola muito top, galera. Pra você ter aí um ataque mais ofensivo, tem que ser com dois atacantes. Ou seja, é um 4-4-2. Tem esse 4-4-2 aqui, galera, com dois meios de ligação. Lá na frente, o direito e o esquerdo, dois meios de ligação atrás. Porém, a formação que eu aconselho é essa aqui. 4-4-2, que ali no papel seria 4-3-1-2. É quase um 4-3-3, porém vai ter um meio de campo mais recuado, que é o meia atacante. Então, você vai escolher aí qual formação que você quer. Porém, eu vou escolher essa daqui e vou mostrar aqui, vou apertar agora a bolinha. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer. Eu vim aqui em escalação. E pra gente ter aqui um meio de campo mais versátil aqui, pra ter o campo mais aberto, galera. Eu faço isso aqui. Vou mexer, vou posicionar o jogador um pouquinho mais pra lateral. Os dois meias laterais. Dois meios de campo de ligação nas laterais ali do campo. Só que a minha formação já tá certa, galera. Porém, uma observação muito grande, que muita gente não presta atenção, galera. A pessoa bota aqui dois jogadores, dois atacantes, e botam dois atacantes pesados, cara. Essa formação aqui, a simulação, eu tô fazendo com o time do Real Madrid. Então, aqui os jogadores, vamos ver aqui a velocidade, ó. 7-9, vamos ver o que o Bezema, 7-8. São jogadores com a velocidade mediana, com o overall até muito bom. Porém, galera, você jogou com dois atacantes, com uma formação assim, com toques de bola, cara, não botem dois jogadores centroavante de origem, dois jogadores pesados. Até porque, essa formação aqui, ela é 99% toque de bola, cara. Então, se você for fazer um contra-ataque rápido com esses dois atacantes, e os dois for centroavante, vai prejudicar o seu contra-ataque, porque os dois atacantes são lentos, beleza? Prestando bastante atenção, galera. E uma dica também muito importante nessa formação aqui, que você jogar contra alguém que esteja jogando um 4-3-3, essa formação aqui é ideal, galera. É ideal, ela é muito top, beleza? Então, essa é a formação aí que eu aconselho pra vocês, galera. Porém, aqui você tá jogando em o primeiro e até a metade do segundo tempo, você pode também fazer isso aqui, ó. Vem aqui em formação fluida e botar sim. Botou sim, puxando o analógico direito pro lado, ó. A gente tem essa aqui, ó. A opção lá em cima, quando tiver a bola. Depois puxei aqui, quando não tiver a bola. Porém, você pode usar essa opção aqui no fim do jogo, beleza? Você vai botar aqui, ó. Quando não tiver a bola, você pode botar a sua formação. Vamos voltar aqui, ó. Escalação. Opa, desculpa. Aqui, ó. Alterar a formação, ó. Aqui tá no início, que tá a formação que eu botei. Agora vamos aqui, ó. Quando tiver a bola. Vamos lá botar aqui, ó. Quando tiver a bola. Que é a formação que a gente botou. Essa aqui, no início. No início, quando tiver a bola. E quando não tiver a bola, galera, a gente pode modificar aí também a nossa formação. A gente pode já deixar do jeito que está aqui, ó. Tá vendo só? Tá no 4-5-1. Ou seja, os jogadores vão estar recuado um pouco pra trás, beleza, galera? Então, prestando bastante atenção nessa dica aí. Você pode botar essa formação aí, caso você esteja ganhando no final do segundo tempo. Porém, se você estiver perdendo, quando você não tiver a bola, você pode também botar três atacantes lá na frente. Você pode fazer muito bem isso aqui, ó. Cadê o 4-1-3-2? Essa aqui, ó. Quando você não tiver a bola, você já vai ter três atacantes lá na frente. E automaticamente, vamos lá, ó. Eu puxei o analógico, o segundo analógico ir pro lado, ó. Quando não tiver a bola. Se você estiver perdendo, você bota aí três atacantes, galera. Lá na... Naquela opção lá, quando você não tiver a bola. Porque quando você não tem a bola, você já vai ter três atacantes lá na frente. E rapidamente, quando você conseguir o domínio de bola, vai ficar dois atacantes e o outro vai voltar pro meio de campo pra agilizar o seu ataque. Porém, você jogando com quatro meios de campo, galera, usem apenas essa opção que eu falei pra vocês no segundo tempo. Beleza? Não use formação fluida quando você começar o jogo aí nessa formação de dois atacantes, a formação de toque de bola. Beleza? Então, lembrando, formação de toque de bola, galera, você usa só ela. Quatro, quatro, dois. Ali, no caso, seria quatro, três, um, dois. E a outra dica importantíssima, dois atacantes. Não usem dois atacantes pesados, galera. Porque senão vai prejudicar aí o seu ataque, beleza? Então, o ensinamento do vídeo foi isso daí, galera. Sobre você usar uma formação de toque de bola. Só lembrando que vou deixar na descrição aí três formações também muito top. Melhor ataque, melhor defesa e uma formação aí de domínio de campo. Quem gostou, galera, deixa seu like. Compartilha aí no Facebook e em redes sociais pra dar aquela moral pro canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau e fui. Quem não é inscrito, se inscreve, hein. Valeu, tchau, fui.